Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Afinal, o que que realmente vem acontecendo com Zé Vaqueiro estilizado? Como vocês sabem, alguns meses atrás ele resolveu dar uma pausa em sua carreira E no presente momento não se vê falar muito nele E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que é que realmente vem acontecendo Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de trazer uma super novidade aqui pra vocês O perfil Emerson Isley pela primeira vez resolveu fazer uma ação digital no valor de 5 mil reais E pra você ganhar esses 5 mil reais, você só precisa comprar uma cota no valor de 50 centavos Isso mesmo, com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado E só uma curiosidade, que esse sorteio ocorrerá pela Federal Boa sorte, conto muito com a sua ajuda Pois é rapaziada, como falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Zé Vaqueiro estilizado Ele que sem sombras de dúvidas, dessa nova geração do Piseiro Que começou a fazer sucesso de 2018 pra cá Foi um dos primeiros com a música Inverte Em Me Pra vocês que não sabem, além de intérprete, Zé Vaqueiro estilizado Ele também é compositor Inclusive, a música Inverte Em Me é sua composição Que acabou fazendo um grande sucesso em sua voz E também na voz do cantor Jonas Esticado Como vocês sabem, essa música deu um pequeno rolo aí Rolou tipo uma polêmica nas redes sociais e tudo mais E foi passando o tempo, começou também a surgir outras polêmicas Envolvendo Zé Vaqueiro estilizado Na época, sobre o nome Zé Vaqueiro Como vocês sabem, tem o Zé Vaqueiro original e tem o Zé Vaqueiro estilizado E na época, começou a surgir diversas polêmicas nas redes sociais Saiu até em sites da Globo Zé Vaqueiro estilizado, naquela época, tinha feito um desabafo lá no seu Insta Falando que ia deixar de usar o Zé Vaqueiro estilizado Iria só usar o Zé Estilizado Porém, no presente momento, ele ainda continua usando o Zé Vaqueiro estilizado Eu mesmo, na minha humilde opinião, se eu fosse ele Eu não tirava o Zé Vaqueiro estilizado Porque eu acho que dá para diferenciar muito Zé Vaqueiro estilizado de Zé Vaqueiro original Mas enfim, o que acontece? Nesse meio-í também, uma notícia pegou diversas pessoas de surpresa O que aconteceu? Zé Vaqueiro estilizado acabou fazendo um comunicado Onde, segundo mesmo, ele ia se afastar dos palcos Isso porque ele acabou que descobriu um problema em sua garganta Como vocês sabem, muitas pessoas criticavam a dicção de Zé Vaqueiro Mas muitas pessoas não iam atrás de saber o que realmente estava acontecendo com ele Eu lembro muito bem que uma época da pandemia ele acabou fazendo a live Onde sofreu algumas críticas devido a sua dicção E como eu falei, ele acabou utilizando o seu Instagram Falando que ia dar uma pausa em sua carreira Onde ele estava com problemas vocais Onde poderia até impossibilitar ele de cantar para sempre E tempos se passaram E recentemente, Zé Vaqueiro estilizado Acabou que voltou aos palcos mais uma vez Para a surpresa de diversas pessoas E para a alegria de muitos também Muitas pessoas ficaram muito felizes em ver ele voltando Inclusive, eu gosto muito do trabalho dele Pois é, rapaziada E como eu falei, Zé Vaqueiro estilizado está de volta Ele está ainda em recuperação Mas sua dicção de lá para cá melhorou muito Inclusive, alguns dias atrás Ele acabou postando um vídeo cantando a música Diana Castela, o nosso quadro E recebeu elogios de diversas pessoas Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Zé Vaqueiro estilizado cantando a música Nosso quadro Diana Castela Esse cara, na minha humilde opinião Ele é um dos maiores cantores E piseiro ainda continua Embora ter passado esse período Afastado dos palcos Que é super normal E foi por uma causa muito boa Que é cuidar da sua saúde E eu que falo direto Porque a ferramenta do cantor É sua voz O cantor sem voz Não é cantor E Zé Vaqueiro fez super certo Em ter dado essa pausa Em sua carreira E com essa volta dele Eu desejo que ele faça muito sucesso Tanto como cantando Como também em suas composições Inclusive, ele não só tem a música Em vez de mim Ele tem música na voz de unha pintada Entre diversos outros cantores E ele é muito merecedor De tudo isso aí Que voltou a acontecer Em sua vida Mas enfim, rapaziada Vocês gostaram de saber Como é que está Zé Vaqueiro estilizado Nos dias atuais Deixe aqui embaixo Nos comentários E só lembrando a vocês Que eu vou deixar o link Aqui na descrição Da nossa ação Que vai ocorrer pela Federal Vale muito a pena Você comprar uma cota Que é 50 centavos Acredito que 50 centavos Quase todo mundo tem nem de casa Então é isso, rapaziada Você pode aventurar com 50 centavos E pode sair com uma bolada Num valor de 5 mil reais Tá esperando o que? Clica no link na descrição É isso, turma Um abraço E até qualquer momento Clica no link na descrição O que é isso?